Tudo indica que na próxima quarta-feira o Flamengo voltará a jogar pela Copa Libertadores com o time que encerrou o jogo da terça-feira passada em Oruro, na Bolívia, contra o San José quando a equipe carioca venceu por 1x0 gol de Gabriel Barbosa ao Gabigol. Com isso, o uruguaio Arrascaíta deverá ficar no banco. Foi titular, jogou a partida inteira contra o Vasco sábado pelo Campeonato Carioca, marcou o gol da equipe rubro-negra, teve uma boa participação. Poderia ter sido ainda melhor se tivesse acertado alguns passos em jogadas de contra-golpe quando o Flamengo tinha boas possibilidades até de ampliar. Mas foi um avanço, foi um progresso. Mesmo assim, continuará de fora, Everton Ribeiro deverá ser o titular. Ele que começou sábado e encerrou como titular o jogo de terça-feira passada na Bolívia e isso vai significar, naturalmente, as voltas de Diego e também de William Arão ao time titular. É uma situação muito curiosa, porque o Arrascaíta é o jogador mais caro da história do futebol brasileiro nas negociações entre clubes daqui do país. Ainda assim, ele não tem lugar no time. Continua o Flamengo com o mesmo meio campo, que vem jogando já há uma, duas temporadas, sem nada a conquistar. Coelhar, esse é intocável, claro, o melhor volante do elenco. O William Arão, muito contestado, não por acaso, pelas suas irregulares atuações. E o Diego, a mesma coisa. O Diego, que esteve para sair do Flamengo, mas parece que o Abel Braga, nesse momento, não se mexe com ele. Situação muito estranha, muito curiosa, porque a tendência natural seria Arrascaíta, que custou tanto dinheiro e o Flamengo fez tanto esforço para contratar, chegou até a brigar com o Cruzeiro, que esse jogador fosse o eixo central do time, que a equipe fosse montada ao seu redor. E é o jogador mais qualificado que o Flamengo tem hoje, como meio campista, para ser um meio ofensivo, que distribui o jogo, coloca os companheiros em boas condições, jogadores rápidos dos quais o Abel não pretende abrir mão, o caso do Vitinho, o caso do próprio Gabigol, do Bruno Henrique, até do Berrio, que se lesionou. Ou seja, ele combina com esse elenco, ele combina com essas características que o técnico quer colocar em prática e precisa de ritmo de jogo, mas continua de fora. É um negócio desse encabimento. Você contrata um novo jogador para agregar tecnicamente, mas ele não entra. A escolha do Abel Braga, eu imagino que com o tempo ele vai acabar mudando de ideia, certamente terá os seus argumentos, mas me parece que não é uma decisão muito razoável, pelo menos nesse momento, essa sensação que a gente tem. Ok? Valeu, saudações.